Oi pessoal, bom dia pra vocês, feliz domingo! Hoje, dia de domingo, nós iremos fazer um passeio aqui no Parque Ecológico das Chimbaúbas, em Juazeiro do Norte, o nosso Parque Ecológico Municipal. Vou deixar o endereço, tudo direitinho aí na descrição, tá bom? Caso vocês queiram fazer uma visita, e deve, né? Um ambiente muito gostoso de passear. Aqui a entrada, aqui no Parque Ecológico funciona a SEMASP, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Então fica ali, ó. Secretaria de Meio Ambiente e também de Serviços Públicos, SEMASP. Daqui a pouco a gente dá um giro por aqui na volta. Então do lado de cá, fica a Polícia Ambiental, Polícia Militar Ambiental. E deste lado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E aqui tem um mapa, né, do Parque das Chimbaúbas. Tá bom? Tá um pouquinho apagado, mas tudo bem. Tá aqui a Secretaria. Tudo verdinho, né, do jeito que a gente gosta. Tem um doguinho aqui nos acompanhando, ó. Oi, filho. Bom dia pra você também. Então, Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, aqui. Ali do outro lado, a Polícia Militar, né? O BPMA. Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Tem um estátua ali do Padre Cícero. Vou até lá com vocês. E é aqui, gente, que funciona, tá? Feira de Fogos. Ali em meiado de maio até o final de junho. O pessoal coloca as barraquinhas aqui com seus fogos, né? Aí pros festejos juninos. Aqui a estátua do nosso Padre Cícero. Aqui os banquinhos, né? Ao meu ver, um dos lugares mais gostosos de passear aqui em Juazeiro. Fica aí pra mim no top... No top 10. Não sei se fica em terceiro lugar. Ou em segundo. Então aqui, como eu falei pra vocês, o BPMA. E como o parque é muito grande, né? Nós temos aqui o seguinte. O nosso lado direito, indo direto. E o nosso lado... Na verdade, nosso lado direito, indo direto e lado esquerdo. Isso mesmo. Então a gente vai começar indo por nosso lado esquerdo, pra cá, ó. Depois iremos reto. E por último, no nosso lado direito. Vamos prestar atenção, gente. O cheiro. Muito característico do local. Cheirinho ali de pé de joar. Né? Desses matos. Cheiro de... Aquele cheirinho que você sente lá no Santo Sepulcro. Ó, as setas ali falam que pra cá nós temos a quadra esportiva. Indo direto a lagoa e o parquinho. E pra ali, gente, a gente consegue arrodear ali tudo. Até chegar lá na porta central. Então, ó, o nosso lado esquerdo, temos a quadra. A nossa frente, lagoa. E o nosso lado direito, nós temos o retorno pra lá. Tá bom? Também tem um acesso ali, ó. Até o parquinho. E vamos que vamos. Eu tenho um pensamento... Que... Se o... Se o... Santo Sepulcro. Por isso que eu me perdi ali acima. Quando a gente tava entrando pra cá, né? E eu me enganei nas direções. É porque eu já tava pensando nisso. Né? Se o Santo Sepulcro fosse assim. Nessa... Nessa pista lisinha. Com certeza seria desse jeito. Né? Claro que lá mata fecha e tudo. Mas... A sensação, gente. É muito boa. Né? Sensação de... Alívio. De leveza. De paz. De Jesus Cristo. Então... Chegou em Juazeiro. Venha visitar o Parque Ecológico das Timbaúbas. A partir de agora, eu farei silêncio. Pra que vocês sintam... O som ambiental. O som ambiente. O som ambiente. imparti. O som. 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 Amém. 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 Aqui tem uma entradinha caso você queira retornar. Tá? Mas nós iremos prosseguir. Aqui um córregozinho. Tá seco. Então estamos chegando na quadra Vamos ver como é que a gente vai passar A mata aqui está cobrindo Vamos lá Vamos com Deus e Nossa Senhora Aqui a quadra esportiva Aqui a gente retorna E aqui você caso queira pode seguir mais um pouquinho Aqui a quadra E ali pessoal creio eu que seja um retorno Tanto para o lado esquerdo Para voltar assim Quanto para o lado direito Para voltar assim Pézinho de joar Está aqui Vamos até ali para a gente ver Ah aqui retorna pela quadra Bom Então finaliza aqui E aqui a gente segue Vamos ver Vamos ver Ali o gato Olha gente que coisa linda Bênis de Deus Vamos focar aqui Para vocês Então aqui a gente consegue um retorno Lá se encerra ali na quadra E aqui a gente consegue um retorno Bacana E aqui a gente consegue um retorno E aqui a gente consegue um retorno E aqui a gente consegue um retorno Tá nublado Tá nublado Acho que daqui a pouco chove Pézinho de joar Pézinho de joar Nativa né Aqui do joazeiro O clima está gostoso Gente Muito bom de andar Acho que nós estamos aí Em 25 graus A gente está se aproximando ali De um Meio que um prédio né Todo branco Um tempo atrás Um funcionário Me disse que ali seria Um lugar de multisportes Tipo um ginásio Com vários tipos De modalidades Acredito que ainda não esteja aberto Mas Enquanto tiver A gente vem A gente está olhando aqui Acredito que quando chove Isso aqui Enche né Essas barreiras Essas barreiras Então aquela entradinha Era justamente O retorno Da gente Tanto faz então Você ir por aqui Quanto por lá A gente tem esse retorno Assim né Essas giratórias Aqui a construção Ali fala Numa construção De uma piscina Semiolímpica Ou olímpica Totalmente Não preste atenção direito Tomara né O Juazeiro merece Tudo de bom Beija flor Beija flor Fofinha Tchau Tchau Gente eu pisei Nos juazinhos Ali E está espinhando O chinelo Daqui a pouco Eu paro Para tirar Vocês percebam Que sempre tem Ao chão Ah coisa linda Esses arbustos Mãe das dores Mãe das dores Mãe das dores Mãe das dores Gente Me dê um segundinho Aqui só para eu tirar Aqui o Juazinho Já volta Voltei gente E agora Nós iremos Para a lagoa Né Ou também Para o parquinho Vamos embora Aqui a gente já percebe Uma mata mais fechada Né Um clima mais Mais leve Assim que eu entrei Já senti logo Aquela Aquele apuro Que só a natureza Do nosso Senhor Jesus Cristo Pode nos promover Se vocês conseguem ver Tem umas aves ali Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Ver direito Deixa eu ver se eu consigo Descer aqui Vamos improvisar Olha lá Olha lá E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Show de bola. Obrigado, Deus, por essa perfeição. A gente segue. Eu baixo um pouquinho a luminosidade, né, pra gente conseguir filmar ali um pouco. Olha lá, daqui dá pra gente ver de novo. Perfeito. A criação de Deus é perfeita. 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 Gente, aqui é tipo um retornozinho, caso você queira ir direto pela parte de cima que eu falei pra vocês lá, do lado direito da nossa entrada lá. Aqui é um corta caminho, digamos assim. Vamos embora, vou mostrar pra vocês aqui a lagoa do parque ecológico das Chimbaúbas de Juazeiro do Norte. Observem o som. Já está. E aí Tchau, tchau. Que coisa linda, benzo a Deus. Nossa, que lindo. Aqui já tem um pouco da lagoa. Aqui tinha um parquinho, né? Ali ainda tem algumas peças, por lá que a gente vai retornar para irmos pela terceira parte. Então daqui a pouco a gente retorna por aqui. Então, ó, a lagoa dos macacos aqui. No parque ecológico da Chimbaúbas. Gente, olha que perfeição. Aqui é um... Coisa linda de nosso Senhor Jesus. Nico da Justiê. Não dá vida para est roofs. Até para o profit. Nosa receita as horas com os próximos anos e immer ai Fit vamos ver. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Bom dia. Já a lagoa aqui. Eu vou mais pra ali. Que a gente tem uma visão melhor. Aqui tem um banquinho. Caso você não queria ir até lá. Bem pertinho, né? Bem aqui já. Eu acho que tem outro banquinho ali. Não está mais. Então deleitem-se junto comigo aqui na lagoa. Vamos nos aproximar. Que perfeição. Aqui no caso temos outro retorno. A gente vai seguir por ele. Eu falei o outro, né? Mas a gente segue por esse. Os peixinhos, ó. São as piabinhas. Vê se vocês vão conseguir ver. Deixa eu baixar bem a luminosidade. Ah, fica pior. Mas, ó. Olha lá, ó. Viu, gente? Oh, Deus perfeito. Olha lá. Amém. 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 É muito gostoso estar aqui. Amém. E vamos embora. Vamos retornar. Vamos retornar já pelo terceiro. Pelo nosso terceiro caminho. Iamos por lá. Mas a gente vai acabar retornando por aqui. Mas tudo interliga. E quando a gente chegar lá. Vou dizer direitinho para vocês. Mas acho que vocês já entenderam. Nós íamos pegar a direita, este caminho, que é o caminho da lagoa E o terceiro, que era o nosso lado direito E o nosso lado direito está sendo feito agora como um retorno aqui da lagoa Então este espaço aqui é o nosso lado direito a partir da entrada do parque ecológico A gente está só retornando por ele Então lá do outro lado, onde tem aquela quadra, não temos retorno Já por aqui temos Aqui já é a rua O parque é todo cercado E aí vem a rua E aí vem a pergunta, Tiago é perigoso? A resposta é, depende Depende É sempre bom vir ali perto de 10 horas, 11 horas Vim com a companhia Vim com alguém Observar bem o espaço Andar com a garrafinha d'água Não ir adentro, muito adentro É, dos locais Tipo, como eu fui agora há pouco com vocês É Enfim, tem aqueles cuidados básicos, né Eu não conheço Eu não sei o que pode acontecer Eu não irei Este é o cuidado que devemos ter Então aqui É mais um parquinho Com banco e tudo mais Acho que é um parquinho Acho que é um ali voando Olha os anunzinhos Ah, por aqui A gente chega naquele outro parquinho Que eu falei pra vocês Dobrando aqui E aí os parquinhos Pouquinhos, né E aí Tchau. Deixa eu traquear vocês um pouquinho da rua. Aqui é um corta-caminho. Aqui é um corte-caminho. Eu não sei se é uma subestação. Cajás, pessoal, é a Companhia de Água Esgoto aqui do Ceará. Então a gente já se aproxima. Aqui no meio do caminho, antes de chegar até a entrada, temos um anfiteatro. Aqui tem um pessoal jogando bola. Aqui tem um anfiteatro. Aqui tem um anfiteatro e aí o pessoal também joga bola. Tem uma entrada por ali também. Então corta-caminho por aqui. Vamos cortar. Aqui tem um anfiteatro. Então aqui, gente, é aquele terceiro espaço do lado direito que eu falei para vocês. Deixem nos comentários se vocês gostaram. Ainda tem mais. Mas aí, se você chegou até aqui, deixe nos comentários se você conhece, se você já veio aqui. Se você gostaria de vir, né? Enfim, compartilhem. É muito bom este espaço. Eu particularmente amo. Gostaria de vir mais vezes ao Parque Ecológico das Timbaúbas. O Parque Ecológico das Timbaúbas. Remete muito a lembrança, como eu falei para vocês, do Santo Sepulcro. Então chegamos na entrada principal. Mostrando para vocês aqui que este é o terceiro, né? A nossa direita aqui da entrada principal do parque. Ó. Entrada principal, como a gente vem de lá para cá, então acaba sendo lado direito, lado frontal e lado esquerdo. quadra, parquinho, anfiteatro para ali. Tem o retorno para lá, né? Para a Lagoa. Enfim. Vamos subir mais um pouquinho aqui, andar só mais um pouquinho ali, para a gente encerrar. Então, como eu falei para vocês, durante o mês de maio, né? Final de maio, o pessoal coloca ali a feira de fogos. As bombinhas, chuvinha e tudo mais. Gente, ali tem uma passagem, tá? Essa passagem é a mesma que vai aqui por baixo. A gente chega lá no anfiteatro do mesmo jeito. Já aqui em cima, pertinho da secretaria... É... A gente chega lá no anfiteatro do mesmo jeito. É... Tem um espaço aqui. só para fazer exercício e seguindo nesse caminhão aqui, do ladinho, a verdade é aqui. Vamos lá. Uma trilha bem miudinha. Aqui tem uma... Um viveirozinho de plantas. Antigamente trocava garrafas, pet. Eu acho que ainda funciona o que eu estou vendo ali. Por mudinhas. E está ali, as mudinhas esperando por vocês. Tem várias mudinhas. Ano passado, quando eu vim, eu mostrei no vídeo do ano passado. E este ano, como hoje é domingo, está fechado ali. Mas eu acho que venho visitar a Feira de Fogos e mostro para vocês. Tchau. 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 Eu acho que será uma entrada, né, futuramente. E acredito que a piscina, né, seja pra ali e pra baixo. Tá aparecendo. Por onde a gente passou lá por baixo, entre lá e cá. Né, e eu acho que esse percurso aqui será uma entrada. Inclusive, tem uma entrada já aqui, ó. Caso você já queira se despedir, já pode sair por aqui. Bom, pessoal, este foi o nosso passeio pelo Parque Ecológico das Timbaúbas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora e com o Servo de Deus, o Padre Cicero Romão Batista. E visitem o Parque Ecológico, viu? Deixarei aí na descrição o endereço. Beijo, pessoal!